Olá pessoal! Hoje eu trouxe algumas frases em inglês que podem nos ajudar muito. Talvez até já tenha usado ou ouvido seu professor ou professora de inglês falar em sala de aula. Let's go! Hello everyone! How are you? Olá a todos vocês! Tudo bem? Let's get your story! Vamos começar! Please have a seat. Por favor, sente-se. Please silence. Por favor, façam silêncio. Did you do your homework at home? Você fez a sua tarefa de casa? Vocês fizeram a tarefa de casa? May I go drink of water? Posso tomar água? Can I go to the bathroom, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? Let's organize our things now. Pode guardar o material. I have any questions. Eu tenho uma dúvida. Do you have any questions? Alguma dúvida? Frases importantes, não é mesmo? Espero que tenham gostado. See you later!